O Minuto Migueles de hoje é direto da Terra da Garoa. Alguma coisa acontece no meu coração. Daqui, do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma das maiores cortes do mundo, vamos às notícias. E só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. O STF julgou inconstitucional o dispositivo da reforma trabalhista que admitia que trabalhadoras grávidas e lactantes desempenhassem atividades insalubres. O STJ decidiu que morador de condomínio que esteja inadimplente pode sim utilizar eras comuns e de lazer. No caso julgado, a dívida supera 2 milhões de reais. Em Minas Gerais, uma confusão aconteceu depois que um advogado foi barrado no fórum porque não aceitou ser revistado. Juiz não é revistado, promotor não é revistado. No fim das contas, por intervenção da magistrada responsável, ele conseguiu entrar e agradeceu a juíza. Não fossem ter ação de vacilência, eu tinha virado que os casos ia embora. No Paraná, um caso inacreditável. Dois irmãos que moram na mesma casa brigam na justiça por um moletom. Como disse o magistrado na decisão, é a birra sendo mais forte que os laços de sangue. No fim das contas, o irmão vai ter que devolver a roupa à irmã, que foi quem pagou por ele. Sem dúvida, quem perde com casos como esse sendo levados à justiça é o jurisdicionado. Lamentável. Nessa semana, o presidente do STF esteve reunido com os presidentes da Câmara e do Senado, juntamente com o presidente da República. Uns criticaram, outros elogiaram. O importante é que, sem perda da independência de cada um, haja harmonia entre os poderes, como aliás, consta na Constituição Federal. A gente fica por aqui. Na semana que vem, a gente se encontra de novo. Tchau! É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi.